Olá, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, tá? Tá tendo uma construção aqui do lado, peço que desconsiderem. E vamos aqui o que nós temos pra trazer pra vocês. Eu vim aqui trazer pra vocês, tirar uma dúvida de muitas pessoas que vêm nos vídeos, né? E perguntam, Leia, eu indiquei, né? E o que que eu tenho, quais os cuidados que eu tenho que ter para não perder meus pontos da minha indicada, né? Ainda mais quando é dupla premiada, como agora na campanha 17 de 2019, que vale aquela maleta. Mas caso você não queira a maleta, são 11 mil pontos, você pode tirar outra coisa. E o que é melhor, hein? Nessa campanha 17, a revendedora, quem eu indico, não vai precisar botar kit inicial. Olha que interessante, né? Top demais, então. Tá bom, o que que eu preciso? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Eu não tenho que estar inativa, eu tenho que continuar passando os meus pedidos normalmente. Leia, eu tenho que enviar todos os pedidos, 6 campanhas, igual a revendedora que eu indiquei? Não, não necessariamente. Mas você não tem que estar inativa. E vamos ver agora em detalhes, tá? Ah, mas antes de vermos aqui juntinhos todos os itens, deixa seu like nesse vídeo, se gosta desse tipo de vídeo informativo. Compartilha ele com aquela sua amiga lá do WhatsApp, daquele grupo só de revendedora que você tem, tá? Com aquela sua colega que coloca também a vão. Compartilha com ela. Afinal de contas, o saber é muito melhor quando ele é compartilhado. Vem conosco, tá? Vamos lá. Vamos deixar de blá 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 e vamos à informação. Vamos aqui, né? Aqui temos o PDF, que é da própria Avon, documento da própria Avon. No item 6.11, ele informa que se por ocasião do encerramento da apuração, o que que é essa apuração? Gente, é o seguinte, é o tempo que a Avon tem pra validar os meus pontos. Por exemplo, não tem aí, eu vou indicar na campanha 17. Ah, eu indiquei na campanha 17, ok? A minha revendedora, em minha indicante, colocou na campanha 17. 18, 18, 19, 20, 1 e campanha 2. Na campanha 2, eu já tenho meus pontos validados, porque na campanha 2 deu 6 campanhas. Lembrando que eu tô informando aqui, usando um sentido hipotético, para aquelas campanhas que eu pontuo com 6, né? A revendedora enviando 6 campanhas, que são aquelas pontuações mais altas. Ok. Será que na campanha 2, eu já tenho a minha apuração? Não. Depois de fechada essa campanha 2, né? A Avon, ela tem um período de mais duas campanhas para apurar, para me dar, para validar os meus pontos. Por quê? Algumas pessoas, nesse meado de tempo, ela atrasa o pagamento, né? E as campanhas não são iguais em todos os setores, em datas iguais. Então, ela tem que ter esse tempo. Então, vamos dizer que nós vamos ter essa pontuação validada, somente 6 encerra, né? Na campanha 2 encerra, que já deu 6 campanhas. 3, 4. E lá para a campanha 4, nós teremos essa campanha, esses pontos devidamente validados. Então, a Avon, ela sempre usa um período de duas campanhas após a campanha que a revendedora fechou. Tá? Se for de 6 campanhas, tá? Você confere as 6 campanhas e usa mais duas. Às vezes, a Avon, ela coloca até antes. Ela valer até antes, esses pontos, tá? Mas, tome cuidado. Até duas campanhas após fechar. Leia, mas eu tenho que ficar enviando meu pedido só, também, junto com a revendedora que eu indiquei? Não necessariamente, tá? Volto a repetir. Não necessariamente, mas você não tem que estar inativa. Porque quando você deixa de enviar 3 campanhas, você já fica inativa. Então, não é legal, né? Você pode sim, pode ser que você possa perder. Então, a gente não pode dar margem para que a Avon venha invalidar nossos pontos, como nós indicamos, né? Tá bom, mas só que, aqui, ó, que se por ocasião do encerramento da apuração, já falei para vocês o que é a apuração e o período da Avon para esta apuração. O participante madrinha, quem é o participante madrinha? Somos nós, que somos as revendedoras. Se nós tivermos qualquer débito vencido e parcelado em atraso na Avon, não fará jus à premiação. Gente, vamos tomar muito cuidado. Vamos dizer que, tá bom, lá na campanha, na campanha 6, justamente na campanha 6, opa, na campanha 2, desculpa, estou invocando com 6. Na campanha 2, eu, a minha revendedora, né, a que eu indiquei, foi lá, fez os pedidos dela bonitinho, mas eu fiz meu pedido na campanha 1. Na campanha 2, esqueci de pagar. O que que vai acontecer? Os meus pontos vão ser invalidados. Então, tomem todo cuidado. É muito importante que você pague sem prender o seu boleto bancário, porque assim você vai garantir o recebimento do seu prêmio no prazo estabelecido, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Sempre tá atento, né? Mas olha aqui, ó. Participante, madrinha, se ele tiver qualquer débito vencido e parcelado em atraso na Avon, não fará jus à premiação. Lá no encerramento da apuração. Então, por isso que o melhor é que você tenha o seu boleto sempre em dias, para que não dê margem para invalidarem os seus pontos. Aqui são dois itens também muito interessantes. Olha lá. Cadastros feitos pelo canal Quero Revender. O cadastramento do indicado feito diretamente pelo canal Quero Revender via calcente em internet e Quero Revender agora cancela automaticamente a premiação para o indicante. O que que aconteceu? Uma revendedora da minha equipe, uma situação hipotética, ou uma indicante minha, né? Uma colega minha que eu quero indicar, já tinha, já queria muito revender a Avon. Só que o que que acontecia? Eu tinha medo de perder ela como cliente e aí não queria e ninguém procurou ela e ela me procurando. Eu quero revender também. Deixa eu revender. E aí até teve um dia que chegou a maleta e eu pá. Mas só que ela já tinha feito o cadastro dela lá no call center. Ela fez o cadastro dela na internet. Na hora que eu fizer o cadastro dela ou a executiva, ainda que coloque o número do meu registro, vai ser invalidado. Não vai ser considerado, tá? O meu ponto vai ser invalidado. Não vai ser considerado como se eu estivesse indicando ela. Então tenha muito cuidado. Quando você for indicar, indique uma pessoa. Sempre se informe. Olha que informação preciosa. Sempre se informe com ela se ela não se cadastrou nenhuma vez pelo site. Porque se os dados delas estiverem lá no site, fica inviável. A Avon vai considerar como se fosse aquele cadastro realizado lá pelo site. Mas Leia, ela pode fazer o cadastro pelo site? Sim. Mas na hora que ela estiver cadastrando lá, vai ter um espaço onde ela coloca o registro. Vai. Tem lá. Se ela for colocar lá pelo site, eles perguntam. Você, quem te indicou? Na hora que ela clicar em revendedora, vai aparecer um quadrinho. Onde ela vai ter que colocar o registro da indicante dela. Aí sim, valido os pontos pra você. Mas se ela fez, né? Não pediu, não colocou lá registro de ninguém. Simplesmente vai ser invalidado. Porque na hora que ela fez o cadastro dela lá, ela não informou que era alguém que estava indicando ela. Entendido? Então, tenha o cuidado de cadastrar pessoas, de indicar pessoas que nunca se cadastraram. Não tem informações no banco lá de dados da Avon via calcente ou internet. Porque as pessoas, elas podem se procurar o calcente, a internet, pra ser revendedora. Porém, demora um pouco, porque vai depender da gerente. Enfim. Mas isso aí não é o caso, não convinha aqui agora, tá? Então, tome muito cuidado. Porque eu já tive situações de pessoas. Pois eu tive, em equipe, situação que perderam o ponto. A pessoa fez as seis campanhas tudinho, né? A revendedora e ela achando que, a indicante achando que ia ganhar e na hora não, não. E aí eu fui buscar as fichas, porque eu sempre deixo uma cópia comigo, porque antes era na ficha, agora que não. E aí, tava tudo certo. E o que que aconteceu? Simplesmente que ela indicou, já tinha feito um cadastro através do site. Ela acabou perdendo os pontos dela, só pra ficar bem mais claro. Eu gosto de explicar bem, tá, gente? Às vezes o vídeo fica longo, mas é pra te deixar bem esclarecido, tá? E olha aqui, ó. Em caso de falta o preenchimento incorreto do registro do participante na ficha de cadastro do indicado, o indicante não receberá a premiação. Isso aqui é quando tinham ainda o formulário. Mas tomem cuidado. A pessoa que fizer o cadastro que você foi indicar, sua executiva, coloque o número do teu registro bem correto. Sem nenhum erro, porque se apresentar erro, já sabe. É invalidado e você não vai ganhar seus pontos. Aí fica toda uma situação tão chata, né? Você se esforçou pra indicar, a pessoa foi lá, fez as seis campanhas e ela recebe? Ela recebe direitinho, mas você não vai receber. Isso quando for dupla premiada. Quem indicou pode não receber. Mas quem tá lá que colocou as seis campanhas direitinho, exemplo, seis ou três, dependendo do período, vai receber sua indicação. Mas dupla premiada que ganha as duas pessoas em geral, são seis campanhas. As três não. As três em geral, quem ganha é só quem indica. Quem entra não ganha. Então, é isso. Estão começando a entender? Tá fazendo sentido? Tem mais uma situação aqui, ó. Havendo devolução total da caixa de mercadorias de alguma das campanhas do programa, não haverá cúmulo de unidade na campanha da devolução. Em caso de pedidos múltiplos e complementares, se houver devolução de qualquer um dos pedidos da campanha no período do incentivo, todas as unidades de produto de todos os pedidos efetuados nesta campanha em questão serão desconsideradas. O que que acontece, gente? Não permita. Sempre fica ali perguntando pra pessoa. Não deixe a caixa voltar. Se a pessoa deixar a caixa dela voltar, perde o ponto L e perde você. Então, não deixe. Sempre esteja ali perguntando. Oi. Lembrando também. Olha, hoje vence o boleto. E aí, vamos lá? Então, assim. É tanto de interesse nosso quanto da pessoa. Lógico que a gente não vai ficar em cima da pessoa e ali na pressão que não funciona assim, tá? Então, espero de coração que tenham gostado do vídeo, da informação. Um super beijo no coração. Obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreve, tá? Aqui no canal se você não é inscrito. Tchau! 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 Tchau!